Eu me chamo Wagner, Wagner Matos, sou a quarta geração, estamos indo para a quinta geração aqui no Perequê, descendentes de índios e portugueses, como não poderia deixar de ser um bom caissara. Minha avó nasceu no condomínio Iporanga, veio para o Perequê aos 14 anos, com toda a família, porque o Perequê estava crescendo e Oranga ainda eram sítios, sítios com a mesma praia isolada. Meu avô e seus descendentes pescavam, colocavam em canoa, iam até o Guarujá para trocar por óleo, feijão, trocavam peixe, pescado e voltavam de canoa novamente. E assim foi durante muitos anos, até que o Perequê começou a crescer, a estrada se abrindo e aí por diante é o que temos hoje. O progresso chegando a cada dia a mais e infelizmente a cultura caissara se perdendo nessa estrada. É triste porque, vira e meia, a gente está conversando em roda de amigos, poxa, a gente pescava, a gente passava o picaré e pegava peixe para a semana inteira, a gente pegava fruta no quintal, hoje não tem mais fruta no quintal, hoje o pescado, o caissara que mora aqui tem que comprar, que vem de barcos grandes, de barcos pequenos, porque o caissara que pescava com o seu picaré, com a sua rede de espera, não tem mais o peixe suficiente para se alimentar. Eu venho de uma família como o caissara, por ter, tecer sua rede, construir a sua casa, que era de pó a pique, que é o projeto que a gente tem aqui, que essa construção que aqui está, será de pó a pique, hoje com novas tecnologias, com bambu, enfim, isso tudo logo eu trago essa carga genética, de longa data, meu vô esculpia em cacheta, que é pouco tempo atrás, descobri que a cacheta é da família do IP, esculpia colheres, utensílios da casa, tamancos, objetos de decoração, barquinhos, essas coisas, enfim, então já venho de uma família ali que gosta da coisa do manual, né, estudei e tal, fui para São Paulo, trabalhei em São Paulo, mas sempre com essa coisa do manual, fazia pequenas arandelas, pequenas coisas que aprendi com um caboclo chamado rock, que é um caissara, caissara da Bahia, que veio para o Guarujá, trabalhava com bambu e fui pesquisar, porque funciona igual de bambu, e aí iniciei esse projeto com bambu, até que um dia, numa amiga minha, hoje tem o prazer de dizer, minha amiga, Noêmia, nos convidou para uma feira no Iporanga, que era uma feira na época da Páscoa, para apresentar os artesanatos, né, ela já tinha essa coisa de resgatar a cultura caissara, do artesanato caissara, e aí eu fui participar, até que apareceu um engenheiro, poxa, gostaria de um forro de bambu, você faz? Aí eu falei, pô, nunca fiz, me traz um modelo que a gente pode desenvolver. Eu desenvolvi, e ele me disse assim, olha, é isso mesmo que eu quero, são 400 metros quadrados de forro, você topa? Na hora que ele está, isso, né, morando quatro anos em São Paulo, doido para voltar para o Guarujá, né, para sentir o cheiro da maresia, eu falei, bom, é agora? Eu falei, eu topo. E desde então, eu montei a empresa, tive que correr atrás de maquinário, montei a empresa, que hoje dá trabalho para mais seis famílias, que trabalham que depende puramente do bambu, de trançar, de colher, da taboa, que tem às vezes a taboa que trabalha aqui comigo, faz a parte das fibras, do cipó. Agora vou completar os oito anos de empresa, empresa aberta, CNPJ, e trazendo mais famílias, ensinando jovens, sempre que jovem se interessa, eu procuro, venho aprender, eu dou essa oportunidade para o jovem querer aprender. Muitos já passaram por aqui e falaram, poxa, obrigado, eu aprendi com você como é que fazia isso, 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 que é o trabalho manual, que é o trabalho que vem lá da origem dos caiçadas. Aqui um exemplo do nosso carro-chefe, que é um trançado com tiras de bambu, temos uma máquina que fatia esse bambu, esse bambu é uma cana da Índia, trazida, é lógico, pelos portugueses, como nome já das Índias, que foi plantando aí ao longo da colonização, e hoje a gente utiliza essa cana da Índia, que é um filotáxi, para trançar essa tira de bambu, as quais vão ser confeccionadas e instaladas nas residências dos condomínios, em casa de alto padrão, isso tudo para mostrar que o bambu tem essa conotação da coisa do caipia, do caiçada, da chopana, mas não, hoje a gente consegue, com capricho, com esmero, desenvolver trabalhos, artesanatos, que para a gente é artesanato, para alguns é designer, enfim, é possível construir com a matéria prima que a natureza nos fornece, construir produtos de alto padrão, para casas de alto padrão, e que alimenta tantas famílias e que dá conforto para outras tantas. Além do forro de bambu, que é o nosso carro-chefe, outros objetos a gente desenvolve, como arandelas, que é feita com a varinha de pesca, pendentes, que é feita da mesma varinha de pesca, tocheiros, que é para decoração de jardim, projetos, que aqui são pilotos, que a gente vai desenvolvendo para fazer luminárias, enfim, coisas vão para frente, outras não, mas vale a ideia pelo trançado, pela coisa da rede, que eu acho que é legal. E aqui outros produtos que vão nas melhores lojas aí, que a gente desenvolve fazendo uma composição com material vidro e bambu, e faz uma decoração linda. A versatilidade dele é enorme, a gente diz que o bambu é da mínima utilidade, e é mesmo, porque você faz desde palito de dente a uma construção propriamente dita, estrutural, compondo com o ferro, o bambu-cimento, o ferro-cimento, desenvolvida e trabalhada por universidades, enfim, e a versatilidade dele é isso, utensílios, construção, decoração, é o aço, se a gente chama o aço do futuro, não é o aço da atualidade já, é o aço verde, né? Aqui um exemplo da fibra que nasce no brejo, que alguns conhecem, ou não, é a taboa. E vai, olha, isso aqui é a taboa, extremamente frágil no brejo, mas uma vez manuseada, tratada, seca, cortada do jeito certo, ela vira essa fibra extremamente resistente. Daqui se produz tapete, esteiras, decoração, vasos, puffs, infinidade de produtos. Aqui é uma construção, desde o princípio, desde a base, a gente utilizou ferro, cimento, bambu, garrafa pet, garrafa pet para fazer volume, para se economizar no concreto. O bambu fazer recheio, o bambu como estrutura, como todas as vigas e colunas aqui, tem bambu, ferro e cimento, compondo estruturalmente. E aqui dentro são cisternas, que é para tratar bambu, as quais estão ali, que virão a ser a estrutura de toda essa construção que aqui está. Essa é uma construção com captação de água da chuva, com tratamento da água, dos efluentes, com captação solar para produção de energia, sempre visando o menor impacto possível no meio ambiente. Essas vigas são compostas por estribos de ferro e no lugar da barra do vergalhão é utilizado o bambu, lógico, previamente tratado, com tratamento à base de sais, colocado uma solução para que ele tenha aderência ao concreto. E aí forma essas vigas estruturais, compondo com o ferro nas conexões, onde o bambu não faz a curva, a gente utiliza o vergalhão para fazer as curvas e amarrações das vigas. Essa aqui é uma viga de bambu, composta, uma viga composta. Na conexão, aqui vem um vergalhão que corre até esse primeiro nó, aqui é a mesma forma, injetado o graute lá por dentro, para que permita essa conexão e tenha essa força estrutural. E aqui em cima vai a laje feita de bambu, esterilha de bambu e o concreto por cima, formando uma laje extremamente resistente. Esse daqui é a cana da Índia, é o Filotax, que chega para a gente assim, já cozida. Chegando aqui a gente fura, coloca na bacia de imersão que está aqui embaixo de nós. Uma vez fez a imersão, tratou, tira-se, passa no rachador, que irá virar essas ripas que aqui estão. Depois dessas ripas é que a gente trança para fazer os forros, as quais a gente já viu anteriormente. E daqui se faz N produtos. Isso daqui é uma prova do que a gente, no DNA, já tinha o bambu em nossas vidas. As casas dos caissaras eram todas feitas de pó a pique, bambu e barro trançado, amarrado com cipó. Casas era de palha, que tem a tabua aqui, como exemplo da palha que era feita. Isso daí é para provar que desde lá do princípio a gente já usava todos os materiais e hoje a gente usa de outra forma, compondo outros produtos, além daqueles que já eram utilizados. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL